Olá meu aluno, olá minha aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de matemática de nível fundamental contendo quatro questões. Então temos aqui já de cara para você resolver no ponto na tela a nossa primeira questão. Você vai apertar pause no vídeo, resolver o problema e depois voltar para a gente verificar a correção. Então agora você aperta pause no vídeo, responde e depois volta. Então vamos lá, questão número um do nosso simulado. Tense duas cordas, uma com 60 metros e a outra com 80 metros. Pretende-se cortar essas cordas, sem desperdício, em pedaços de mesmo tamanho, de modo que cada pedaço cortado de corda tenha a maior medida possível. O número total de pedaços de corda que será possível obter é igual a 5 alternativas, somente uma é a alternativa correta que satisfaz o nosso enunciado. Então, professor, o que eu vou utilizar para resolver essa questão? Se estamos buscando, segundo o enunciado, a maior medida possível, estamos buscando o MDC. Isso mesmo, o MDC dos números 60 e 80. E esse é o primeiro passo que a gente vai seguir para resolver essa questão. Então vamos lá, MDC dos 60 e 80. Vou buscar um número primo que seja capaz de dividir o 60 e o 80 simultaneamente. Este número é o 2. 60 dividido por 2 é igual a 30 e 80 dividido por 2 é igual a 40. Vou buscar mais um número que seja capaz de dividir o 30 e o 40 simultaneamente. E mais uma vez eu vou utilizar o 2. 30 dividido por 2 é igual a 15 e 40 dividido por 2 é igual a 20. Mais uma vez, preciso de um número que seja capaz de dividir ambos os valores simultaneamente. Desta vez eu não posso utilizar o 2, eu vou utilizar o 3. Aliás, o 3 não, o 5. 15 dividido por 5 é igual a 3 e 20 dividido por 5 é igual a 4. Agora eu paro bem aqui, não há mais o que ser feito. Não é mais possível encontrar um número que consiga dividir simultaneamente o 3 e o 4. Até porque o 3 é um número primo. O que é que eu vou fazer? Encontrar o valor do MDC. 2 vezes 2 vezes 5 que é igual a 20. Professor, encontrei a resposta. O gabarito é 20. Não é o gabarito. Não é 20. O gabarito vai ser letra A, 7. E por que, professor? Me mostre. Prove a sua resposta. Então vamos lá. Primeiro eu divido 60 por 20. Eu pego 60, a corda de 60 metros, divido pelo MDC que eu encontrei, que é igual a 4. E agora eu vou dividir o 80, que é o tamanho da outra corda, pelo MDC que é 20. E 80 dividido por 20 é igual a 3. Agora eu tenho 4 e 3. Eu vou somar 4 mais 3 é igual a 7. Gabarito está na cara, está na tela. Letra A, 7. Então, mais uma questão superada, resolvida. Vamos lá. Página virada. Questão 2. Você aperta pause no vídeo, resolve a questão e depois volta. Então vamos lá. Questão número 2. E vale ressaltar aqui que eu estou repostando este vídeo. Ele ficou duas horas disponível no canal. Depois alguns inscritos me alertaram para um erro aí. Falta realmente de atenção aqui do professor Carlos Pereira. Eu tive que retirar o vídeo, regravar, corrigir o erro que estava na questão 1, que a gente acabou de resolver. Estou trazendo novamente o simulado para o canal, para que ninguém saia prejudicado, que essas questões fiquem disponíveis. Então, vamos lá. Questão 2. Lembrando que em 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, a altura desse reservatório indicada na figura pela letra H é igual a. Então, temos aqui o desafio de encontrar a altura deste reservatório com base nas informações fornecidas pelo enunciado. Então, vamos lá. Se o reservatório possui 6.000 litros de capacidade, então o volume dele é igual a 6 metros cúbicos. Por quê? Porque cada metro cúbico possui 1.000 litros. Então, o reservatório de 6.000 litros só pode possuir 6 metros cúbicos. Então, eu sei o volume aqui desta figura. E precisamos encontrar, logicamente, para encontrarmos o volume, que eu já sei o valor, desse reservatório, a gente multiplica as suas três medidas. No caso, estamos buscando o valor de sua altura, que é o H. Então, eu vou colocar aqui a fórmula do volume desta figura e vamos montar uma equação e encontrar o valor de H, que é o valor da altura. Então, eu tenho 2 vezes 1,5 vezes o H, que eu não sei o valor, que tem que dar 6. Não é isso? O volume não é 6? Então, vamos lá. 2 vezes 1,5 é igual a 3. 3 vezes H é igual a 6. O H fica aqui quietinho, o 6 também fica onde está, só que o 3, que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Agora, eu tenho H é igual a 6 dividido por 3. H, portanto, é igual a 2. E 2 metros é o nosso gabarito. Está na tela. Letra D. Questão resolvida, explicada. Envolvendo geometria espacial. É medidas de volume. E também é conversão de medidas. Transformar metros cúbicos em litros. Então, questão 2 resolvida, explicada. Vamos lá, questão 3. Você aperta pause no vídeo, resolve a questão e depois volta. Então, vamos lá, meu aluno, minha aluna. Professor Carlos Pereira está de volta. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, deixe a sua inscrição. Professor Carlos Pereira agradece. É uma força que você está dando para o nosso canal. Um posto de saúde de determinada região realizou exames em 120 moradores locais para verificar se estavam infectados por determinado tipo de bactéria. Os exames mostraram que a razão do número de moradores infectados por essa bactéria para o número de moradores não infectados por essa bactéria era de 2 terços. O número de moradores infectados por essa bactéria do enunciado é igual a 5 alternativas. Somente uma alternativa correta para a gente resolver esse tipo de questão, a gente tem que utilizar a proporção. Temos aqui uma proporção a ser resolvida. Iremos utilizar o método da adição. Então, vamos lá. Eu engasgo aqui muito rápido, mas vamos lá. Eu tenho infectados mais não infectados. Total de 120, segundo o meu enunciado. Eu sei também que a razão de infectados e não infectados é 2 terços. Ou seja, para cada 2 infectados, eu tenho 3 não infectados. Então, agora eu vou resolver esta proporção. 2 mais 3 é igual a 5. 5 vai para baixo do 120, dividindo. E 120 dividido por 5 é igual a 24. Professor, ok, encontrei o 24, mas não está entre as opções das alternativas. Por que não está? Porque eu ainda não parei, não cheguei ao fim da resolução. Eu vou pegar o meu 24 e multiplicar por 2, porque o enunciado quer saber o número de moradores infectados. 24 vezes 2 é igual a 48. Agora, sim, eu tenho o gabarito. Eu posso marcar com confiança. Vai lá, com confiança e com fé. Letra E. 48 é o nosso gabarito. Então, vamos lá. Mais uma questão explicada. Vamos à questão 4, a última do nosso simulado de hoje, onde você vai apertar pause, resolver e depois voltar. Então, vamos lá, questão 4. Em uma palestra, estavam presentes 48 mulheres e 42 homens. Ao término dessa palestra, todas essas pessoas foram divididas em grupos para a realização de uma atividade, de modo que todos os grupos tinham o mesmo número de pessoas e na maior quantidade possível. Sabendo-se que não tinha homens e mulheres juntos em um mesmo grupo, então, o número de grupos formados somente por mulheres foi igual a quanto? Professor, o que eu vou fazer? Que questão é essa? Mais uma vez, estamos buscando a maior quantidade possível. Estamos buscando o MDC, neste caso, dos números 48 e 42. Então, vamos lá resolver essa questão. 48 e 42, vamos buscar o MDC, buscar um número que seja capaz de dividir ambos os valores. Eu vou utilizar o 2. 48 dividido por 2 é igual a 24 e 42 dividido por 2 é igual a 21. Mais uma vez, tenho que buscar um número que seja capaz de dividir ambos, tanto o 24 quanto o 21, simultaneamente. Então, eu tenho 3. 24 dividido por 3 é igual a 8 e 21 dividido por 3 é igual a 7. Não há mais do que ser feito. O 7 é número primo. Eu não vou conseguir seguir dividindo. Eu não vou conseguir encontrar um valor que seja capaz de dividir o 8 e o 7 simultaneamente. Portanto, o meu MDC parou bem aqui. Então, eu tenho 2 vezes 3 é igual a 6. Professor, encontrei gabarito letra D. Não, tenha atenção, tenha cuidado. Respire, tenha calma. Eu encontrei o MDC. Agora, como eu quero um grupo formado somente por mulheres, então temos 48, que é o número de mulheres citado no nosso enunciado, dividido por 6. E 48 dividido por 6 é igual a 8. Então, gabarito letra B. 8, não se afobe, não tenha pressa. Tenha calma, vá até o fim para você chegar na alternativa correta. Então, um grande abraço para você. A professora Carlos Pereira agradece mais uma vez a sua presença. Valeu!